Também tem essa aqui Indisciplina Interdisciplina Humanidades Será que isso significa? 80 vagas Noturno bacharelado Licenciatura e bacharelado 512 Vamos lá Interdisciplinar E Humanidades Não sei o que significa isso Interdisciplinar E Humanidades Na Universidade Federal do Oeste da Bahia Se alguém for fazer esse curso Não depende, escreva o que pode fazer Isso aqui eu não entendo nada Ora, você que estiver aí Acompanhando esse canal Por favor, escreva qualquer detalhe Para colaborar aqui No curso desse curso aqui Eu nunca ouvi falar Interdisciplinar Em Humanidades Existe uma humanidade Várias me disse Do que o período Caposentou Edgar Santos Bahia Oh Bahia 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 de todos os santos Mas todo mundo sabe que existe só um santo